E aí galera, beleza? Fibatista aqui e bom galera, hoje precisamos fugir da escola Aqui nesse jogo incrível de celular chamado Skip School Bom galera, vamos começar aqui, basicamente o nosso objetivo vai ser se esconder, vai ser fugir Tudo pra gente não precisar estudar Então aqui tem o nosso professor andando, ele avistou a gente deitado ali lendo o nosso livro Ele pensou, ué, não era pro Felipe estar estudando? E aí eu percebi, meu Deus, o professor tá ali, e aí todo mundo saiu correndo O professor tá tentando nos procurar e vamos lá galera, esse daqui é o primeiro estágio, vamos lá Passe para o outro lado para mudar a sua visão, tá? A gente toca aqui pro lado Toque para se esconder, tá? É impressão minha galera O único lugar pra eu me esconder é a estátua daquele bebê, aquela criança chorando Mas ao mesmo tempo parece uma véia, um véio, eu não tô entendendo Mas eu acho que a gente tem que se esconder atrás daquilo galera, bom, vamos se esconder Ok, beleza, a gente tá camuflado ali ó, tamo escondidinho, o professor passou correndo e nem viu E a gente passa pro do primeiro nível, bom, é, você tá curtindo o jogo? Bom, eu joguei essa primeira aqui, vamos agora galera, pra próxima missão e vamos ver Tá, agora a gente tá aqui num campo aberto Ahn, opa, pegue um item pro tocar, beleza, a gente tocou, a gente conseguiu uma camisa do time Olha só, tudo bem que assim, o time é o time verde que tá ali, isso aqui é vermelho Mas, tá, como que eu equivo? Tá, a gente consegue levar Boa, beleza, eu fui como se fosse o técnico, sei lá, a gente se camuflou galera Que bom galera, apareceu uma propaganda aqui do nada, mas o importante é o que importa A gente conseguiu passar do nível agora, vamos pra missão 3 galera Tem uma garagem aqui, beleza, do outro lado a gente tem, é, meio que um buraco no chão Bom, isso aqui dá pra gente pegar em cima? Dá, eu não sei o que é isso, parece um tapete Bom, a garagem dá pra abrir? Dá, tem uma pá, beleza, já entendi galera, já entendi A gente pega a pá, usa no buraco e tapa o buraco do tapete, beleza, e agora? A gente se esconde ali atrás? Isso, beleza, aí o professor vai vir, ele caiu no buraco Perfeito, e a gente vai embora E beleza galera, conseguimos escapar do professor agora Vamos pra missão número 4 Bom, a gente tá aqui dentro da escola A gente tá aqui no corredor, tá tendo meio que uma aula de artes Eu acho que eu tô entendendo galera, acho que eu tô entendendo Só não sei porque que a música parou Ô musicona, pode voltar a música? Bom, aqui dentro tem um cigarro Opa Bom galera, a gente tentou pegar o cigarro e o professor pegou a gente Então vamos lá galera, deve ter alguma outra estratégia Alguma outra coisa que a gente possa fazer Bom, virei aqui a lata de lixo Eu peguei uma banana podre Ok Tudo bem Tá, aqui desse lado a gente pode usar Eu dei a banana podre pro cara Tudo bem Tá, eu posso subir aqui? Ó, subi, tô ali Ai meu Deus, mas ele viu a gente Ai Bom galera, o professor viu a gente ali Então ainda tem alguma coisa que a gente precisa fazer galera Não, vamos tentar de novo A gente vai conseguir passar Bom, a gente virou aqui o lixo Pegou a bananinha Deliciosa Vira aqui Bom, essa cadeira Dá pra usar a cadeira Tá, pra que que a gente usa a cadeira minha gente? Bom, dá a bananinha pra ele Dá pra botar a cadeira lá em cima? Bota a cadeira Ah Porque aí a gente tá numa pose A gente tá um pouquinho mais disfarçado Pra pelo menos né Cobrir o nosso rosto Funcionou Mas beleza galera Agora que a gente escapou Vamos pro próximo nível Beleza Tem dois baldes ali Essa porta abre Ai meu Deus Ela é o professor que tá lá Mas beleza galera A gente aprendeu a lição de não abrir portas Porque algumas portas tem professores Bom, a gente pega aqui o balde Vamos passar pro outro lado Tá, tem tipo Elvis Presley Com dois baldes Tá, isso eu dou os dois baldes pra ele Ok Eita É, a gente não tá muito bem não Não funcionou galera Beleza galera Vamos lá Bom, primeiro de tudo Vamos pegar os dois baldes Ok Será que tem alguma coisa pra gente fazer Com o Elvis galera Vou tocar nele Opa Foi a lista em diamão Ele me deu a peruca dele Tem um chapéu Tem um chapéuzinho E meio que uma varinha E se eu ficar ali no meio já Eu sou um espantalho Já foi tranquilo galera Será que o professor tava mesmo na garagem? Eu tava sentindo na minha cabeça galera E a gente conseguiu sem passar Sem tocar na garagem Ou seja Eu acho que tinha alguma coisa ali Viu galera Mas beleza galera Vamos aqui pra próxima missão A gente tem aqui o Elvis E o Naruto Que tão na escola E também do outro lado A gente tem É uma mangueira na pia Bom Do outro lado não tem nada Bom Quer saber? Eu vou ligar a torneira Ok E a gente molhou a galera Eles tão pra Eu acho que deu ruim galera Beleza galera Nível 7 de novo Vamos lá Primeiro eu vou tentar falar com eles Bom Não dá pra eu interagir com eles Tá Beleza Do outro lado A gente tem um banco Dá pra eu fazer Dá pra eu sentar e esperar no banco Não era isso que eu queria Galera 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 Eu tenho uma ideia Porque assim A gente já tentou interagir com tudo Os valentões Eles não fazem nada A mangueira A gente não tocou nela galera E olha só Quando a gente toca na mangueira Ela troca o ladinho Então minha gente Se eu virar a mangueira pro outro lado Assim eu não vou molhar os valentões Aí eu posso ligar a mangueira Indo lá na pia Tranquilo E agora galera Do outro lado A única coisa que resta É a gente ficar no banquinho galera Então eu espero Que a gente ficando ali no banquinho O professor vai passar Ele vai se molhar Ou sei lá Ele vai passar Ele vai escorregar Mas eu espero que isso funcione galera Então vamos lá minha gente Sentei e esperei E o professor ficou molhado E a gente foi embora E beleza galera Agora estamos aqui no nível 8 E vamos lá galera Bom essa sala aqui tá vazia Vamos dar uma olhada do outro lado E opa É a sala de anatomia Beleza A gente tem aqui dois corpítios Um que é um corpinho Com todas as partes Todos os órgãos E o outro galera Que é só o esqueleto Tá Será que eu posso interagir com eles Opa Eu peguei o esqueleto Beleza Bom o que mais Essa pia aqui dá pra gente interagir Não A tomada dá Beleza A tomada ela abriu Tá Eu não entendi muito bem O que a gente tem que fazer Eu vou botar o corpinho ali Não E se eu tocar ali Tudo bem galera Eu não sei se é assim que funciona Mas a gente tomou um choque Só pro professor ver o nosso esqueleto Nosso esqueleto Eu não tô entendendo muito bem galera Você viu que eu até dei uma bugada aqui né Mas bom galera Depois desse choque Eu acho que eu vou ensinar esse vídeo por aqui Minha gente Eu espero que você tenha curtido Se você gostou Não esquece de deixar o like Manda esse vídeo pra algum amigo seu E é isso minha gente Eu vejo vocês no próximo vídeo Bate aqui Falou Tchau Fui